Hoje eu recordo tão triste tudo que se passou A menina que eu mais amei foi quem menos me amou Hoje eu recordo tão triste tudo que se passou A menina que eu mais amei foi quem menos me amou Se eu pudesse estar ao seu lado era a melhor coisa pra mim Mas como eu não posso estar em minha vida tudo é ruim Quero afagar seus cabelos eu quero morrer de amor Tânia, quero que tu saibas que sem você eu nada sou Ô Tânia, Tânia, meu grande amor Ô Tânia, sem você eu nada sou Se eu pudesse estar ao seu lado era a melhor coisa pra mim Mas como eu não posso estar em minha vida tudo é ruim Quero afagar seus cabelos eu quero morrer de amor Tânia, quero que tu saibas que sem você eu nada sou Ô Tânia, Tânia, meu grande amor Ô Tânia, sem você eu nada sou Ô Tânia, Tânia, meu grande amor Ô Tânia, sem você eu nada sou Ô Tânia, Tânia, meu grande amor Obrigado.